Eu tô aqui com um produto na mão que eu gosto muito, tá? Ele é um prato giratório, né? Que você pode colocar, para, dentro da dispensa ou dentro de um armário de cozinha Onde você vai colocar suas coisas, por exemplo, potes de dispensa e tudo mais E você não precisa colocar sua mão lá no fundo do armário Ou ficar tirando os potes da frente pra olhar aquele pote lá no fundo Você vai simplesmente girar, claro que você vai ter vários, né? E aí ele vai vir na sua mão e você vai identificar o potinho que você quer Olha só, esse daqui Que eu descobri aqui hoje Que incrível que ele é Ele é muito grande, tá? Ó, ele tem 45 centímetros de diâmetro, né? E esse daqui é legal pra, de repente, você colocar liquidificador Aquelas coisas que você usa mais, assim, dentro do armário Que ficam esquecidinhas lá no fundo E você consegue rodar mesmo assim, tá? Aqui no Canadá, onde eu tô, mesmo nos Estados Unidos Eles costumam chamar isso daqui de Lazy Susan, né? Que é uma pessoa que inventou isso e deu um nome pra isso, tá? Mas aqui também, ó, eles tão chamando de base giratória Desde antideslizante, tá? Ou carrossel antiderrapante Agora, se você quiser encontrar esse produto aqui no Brasil, tá? Já tem vários lugares que vendem aí E você pode procurar no produto, né? Como prato giratório, tá? Prato giratório pra cozinha, prato giratório pra armário, né? E você vai encontrar vários E se por acaso você não encontrar em lugar nenhum Faz o seguinte Pessoal, coloca aqui o link, por favor De um vídeo onde eu ensinei você a fazer um Tipo, faça você mesmo Com coisas que você tem em casa Ou que você compra bem baratinho E você inventa um desse daqui na sua casa O que você vai precisar? De duas travessas iguais, tá? Redondas, né? Elas são do mesmo tamanho Então elas se encaixam E aí o que você vai fazer? Rouba as bolinhas de gude lá do menino Tá? A bolinha de gude de brincar Você vai encher esse potinho De bolinha de gude Tá? Botei várias Deixa eu uma quebrada aqui É, aqui, ó Botei várias bolinhas de gude Tá vendo? E aí A criança vai brincar de outra coisa agora E aí você bota outra travessa em cima Quando você faz isso A de cima vai ficar deslizando Então você pode Opa! Colocar aqui os seus temperos Né? Rapidinho Tá? E fazer a mesma coisa que eu tenho aqui em casa Só que com duas travessas Faz aí na sua casa Depois você me conta se deu certo Tá? Se você gostou E se ficou prático assim Como esse meu E aí, gostou dessa dica de hoje? Espero que ajude muito aí na sua cozinha Um beijo E até o próximo vídeo Do it free Let me see her But you E aí E aí E aí Obrigado.